Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. Tenham um excelente dia e vamos para o vídeo que é de extrema importância. E aí, pessoal? Será mesmo o fim do auxílio emergencial? Vamos tratar disso aqui neste vídeo. Outra coisa também muito importante para você, beneficiário do Bolsa Família. Isso mesmo! A partir de hoje tem mudança ali a respeito do Bolsa Família e do pagamento. Vou explicar também tudo detalhadamente para todos vocês. E o deputado André Janones não desistiu, não, da prorrogação do auxílio emergencial e também da medida provisória de número 1000. Vou também estar explicando tudo direitinho para todos vocês. Agora, assistam o vídeo até o final e se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já se inscreve, não perde tempo. Ativa o sininho de notificações, porque quando você ativa o sininho, assim que lançarmos um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, que é de extrema importância. E também deixa o like para fortalecer o canal e fazer com que nós venhamos trazer vários e vários vídeos como esse aqui para todos vocês. E se desejarem me seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí na telinha de vocês. E um forte abraço, vamos para o vídeo, valeu? Sim, pessoal, vamos aqui direto ao vídeo. Peço a todos vocês, assistam até o final para que vocês possam compreender da melhor maneira possível, tá bom? A princípio, vamos falar para vocês, beneficiários do Bolsa Família. Isso mesmo, e logo mais falaremos dos outros assuntos. Prestem atenção, vocês, beneficiários do Bolsa Família. Hoje, vocês estarão, sim, recebendo a sua parcela em referente ali ao auxílio emergencial. Vocês que têm o final do NIS número 9, de acordo com esse calendário aqui, isso mesmo, estarão recebendo no dia de hoje, dia 22. Vocês com o final do NIS número 0 recebem amanhã, quarta-feira, tá bom? Agora, pessoal, a mudança que começa a partir de hoje e uma das mudanças mais importantes para você, beneficiário do Bolsa Família. Prestem atenção agora, a partir de hoje, isso mesmo, você com o final do NIS número 9 e você com o final do NIS número 0 começarão a receber pelo Caixa Tem, ou seja, também pelo Caixa Tem. Jefferson, vai ser obrigado nós recebermos ali pelo Caixa Tem? Não, pessoal, não vai ser obrigado. Segundo ali o Ministério da Cidadania, segundo ali o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, vocês continuarão recebendo ali com o seu cartãozinho amarelinho, com o seu cartão cidadão, com o seu cartão da Caixa Fácil. Todos esses cartões ainda estão valendo tranquilamente. Agora, se você quiser receber pelo Caixa Tem, é simples, baixe o aplicativo Caixa Tem, que é esse que está aparecendo aqui, isso mesmo, vá lá, baixe o aplicativo, não precisa criar nenhuma conta, você só vai se cadastrar no aplicativo normal. A Caixa Econômica irá criar uma conta automaticamente para todos vocês. Você com o final do NIS número 9 e você com o final do NIS número 0, começa a receber a partir de hoje. Hoje é o pessoal do NIS número 9, amanhã o pessoal com o final do NIS número 0, entendido até aí, começa ali a fazer uma movimentação pelo Caixa Tem. É bem simples, aquelas pessoas que moram fora ali de uma cidade, passam ali horas saindo da sua cidade para a lotérica ou então para uma agência na Caixa Econômica, para evitar essa dor de cabeça, se você conseguir ali usar o aplicativo Caixa Tem, é bem simples. Vai lá, faz o seu cadastro no aplicativo, a conta já vai estar pronta para vocês e vocês podem pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pois ir em um supermercado com o celular, utiliza lá o QR Code, você pode pagar a conta desse supermercado lá com o seu aplicativo, então é uma coisa bem prática. E se você não quiser usar, também não tem nenhum problema, beleza? Entendido aí? Esse foi o recado para você beneficiário do Bolsa Família. Agora, para todo mundo que recebe o auxílio emergencial, presta atenção agora. Todos vocês que recebem o auxílio emergencial, será mesmo o fim do auxílio emergencial? Ontem tivemos aquela baixaria lá na Câmara dos Deputados, a sessão lá. Eu acompanhei até quase meia-noite ali que foi a sessão, terminou mais ou menos quase meia-noite a sessão, e eles votaram coisas supérfluas. É assim, claro, são coisas importantes, muito importantes. Mas existe também outras coisas mais importantes ainda, como é a medida provisória de número 1000, 13º do Bolsa Família, esse fundo aí do Fundeb, tem várias coisas muito importantes. 14º dos aposentados e pensionistas, existe coisas importantíssimas para serem tratadas. E eles trataram de outros assuntos que podiam ser tratados lá no ano de 2021, infelizmente. Aí você deve estar se perguntando, Jefferson, a MP1000 acredito que não vai ser votada. Eu também, pessoal, acredito que não vai ser votada. Temos uma sessão no dia de hoje, mas eu tenho quase certeza que a MP1000 não será colocada em pauta. Então, pessoal, nossa briga aqui já vai mudar. Por que vai mudar? Porque nós não estamos brigando mais pela MP1000. Nós sabemos que eles não querem colocar a medida provisória de número 1000 em pauta. Nós estamos brigando agora, pessoal, para que a Câmara dos Deputados não entre em recesso. O STF já disse, olha, nós não vamos entrar não. Então, se vocês quiserem entrar aí, podem entrar. Então, até o Rodrigo Maia elogiou ali o STF. E também o Rodrigo Maia não quer entrar em recesso. Mas não depende só dele, depende também dos outros deputados federais, dos 513 deputados federais. O André Janones, dentre outros deputados federais, irão fazer de tudo para que o projeto de lei que prorrogue o auxílio emergencial seja colocado em pauta. Isso mesmo que vocês estão escutando. Jefferson, mas não precisa ali prorrogar o estado de calamidade? Precisa. Mas esse projeto de lei, ele prorroga o estado de calamidade apenas para prorrogar o auxílio emergencial. Isso mesmo que vocês estão escutando. E vejam só, o André Janones, ele é um deputado federal renomado aí, um cara que briga muito pelo povo. Ele está, de fato, brigando ainda pelo povo. Ele não desistiu de maneira nenhuma. Então, qual é a missão? O que eles passaram para todos nós aqui que acompanhamos essa luta aí do auxílio emergencial? Que o parlamento continue trabalhando, a Câmara dos Deputados continue trabalhando, não tenha recesso para eles, para que eles possam colocar a medida ali, o projeto de lei que prorroga o auxílio emergencial, ali nos primeiros meses do ano de 2021. Eu peço a vocês agora que fiquem com pouco do trecho do deputado André Janones falando, para que vocês entendam ali melhor qual a luta agora que o deputado André Janones está travando para com ali a Câmara dos Deputados. Então, é de extrema importância que vocês apoiem essa luta. Eu sei que tem várias pessoas que não acreditam. E eu compreendo e entendo todos vocês. Até porque isso está mais do que uma novela mexicana. Eu entendo muito bem esse estresse que vocês estão passando. Mas pense no seguinte, é o seu dinheiro, é o sustento da sua família. Então, vale a pena lutar? Faça essa pergunta. Será que vale a pena? O não, nós já temos. O não, nós já temos. Então, bote na sua cabeça. Eita, será que vale a pena eu lutar por um direito que é meu? Então, fica esse questionamento. Eu peço a todos vocês, eu não vou nem pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, porque, de fato, nós estamos travando outra briga. Mas vejam agora, fiquem até o final, o deputado André Janones explicando bem detalhadamente o que está acontecendo. Beleza? Galera, esse foi mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Pessoal, sessão encerrada, finalmente. Tudo vazio por aqui. Quase meia-noite. Hoje, segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Saindo agora do plenário da Câmara dos Deputados, a sessão encerrou agora. Passar um resumo aqui para vocês do que aconteceu no dia de hoje, como que fica a situação daqui para frente. Dizer que estou aqui cumprindo com o meu papel, com a minha obrigação. Para mim, desistir não é uma opção. Eu, como eu sempre tenho dito, eu estou trabalhando e estou cumprindo com a minha função. Independente de acreditar ou de deixar de acreditar, o meu papel é lutar por vocês. Eu vou lutar até o fim. Então, a sessão encerrou agora. Quinta-feira, o presidente Rodrigo Maia disse que colocaria em pauta a MP nº 1000 para tentar estender o auxílio emergencial até o mês de março. Na sexta-feira, disse que tinha que respeitar as 24 horas. E hoje, a gente tinha a expectativa dessa matéria ser colocada em votação. Briguei muito. Usei da tribuna. Muitas pessoas acompanharam aí pela TV Câmara. Briguei muito. Cobrei, infelizmente, muitos obstruindo. Para quem não entende aí, obstruir significa não marcar presença. Infelizmente, é inacreditável. Mas muitos deputados aí, muitos políticos aí contra a matéria, contra que a MP nº 1000 seja pautada. Muita gente não querendo a prorrogação do auxílio emergencial. E a gente lutou. Lutamos bravamente. Brigamos até o final, até a última hora. Falei em nome de vocês. Falei em nome do povo brasileiro. Acho vergonhoso ver parlamentares utilizarem a tribuna para falar aí que nós vamos ter um belo Natal. Mentira. Não vamos ter belo. Ou melhor, como eu disse, nós, parlamentares, vamos ter um belo Natal aí com o salário em dia. A maioria do povo brasileiro não vai ter não, porque está na dificuldade, está passando necessidade, está sem emprego, está sem renda. Cobrei, fiz o que eu tinha que fazer, mas infelizmente, mais uma sessão se encerrou e a MP nº 1000 não foi pautada. Aconteceu algo inesperado aí. A sessão era para ter acabado hoje, mas a gente conseguiu mais uma sessão. Então nós vamos ter mais uma sessão amanhã, aonde teoricamente ainda é possível pautar a MP nº 1000. Se você perguntar se eu acredito ou se eu não acredito que isso vai acontecer, eu quero dizer para você que eu não me dou o direito de deixar de acreditar, porque se eu deixar de acreditar, eu deixo de trabalhar, eu deixo de batalhar, eu deixo de ser a sua voz aqui dentro da Câmara dos Deputados. Isso não pode acontecer. Vou lutar até o final, enquanto há vida, há esperança. E fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Aqueles que não acreditam mais, é um direito de vocês. Quem quiser desistir, a gente sabe que a chance é pequena, que a chance é remota, mas eu sou daqueles que não entregam, que não param de lutar. Já era para estar longe já, mas vou ficar aqui, precisar passar o Natal aqui, eu passo, precisar passar o Ano Novo aqui, eu vou passar, porque eu sou solidário a vocês, eu estou de mãos dadas com vocês. Só para finalizar, pequena queda na internet aqui, como que fica daqui para frente? Quero explicar para vocês isso de uma maneira muito clara. A gente propôs hoje, da tribuna da Câmara, que a gente cancele o recesso parlamentar. A minha proposta é que nós não tenhamos descanso, férias, que a gente emende aqui. Passa o Natal e Ano Novo, a gente emenda trabalhando novamente para tentar votar o projeto de lei que eu propus, estendendo o auxílio até março. Se amanhã realmente se confirmar aquilo que a gente acha que pode acontecer da MP1000 não ser pautada, aí a nossa esperança é aprovar o nosso projeto de lei que prorroga o auxílio até março. Mas para isso, a Câmara teria que funcionar durante o período de recesso parlamentar. Um grande grupo de parlamentares não querem isso, querem tirar as férias do mês de janeiro. Se isso acontecer, aí não há mais o que fazer. Aí fica muito difícil acreditar que esse projeto seja votado no ano que vem. Então fica assim, para quem queria saber o desfecho, sessão encerrou, a matéria não foi pautada. Amanhã a gente conseguiu, tiramos da cartola, foi um milagre isso que aconteceu, tiramos não. Foi um milagre ter mais uma sessão amanhã. Então vai ter essa prorrogação, vamos dizer assim, amanhã, dia 22, já antivéspera de Natal praticamente. Tenha essa esperança, mas eu vou ser honesto com vocês, a gente sabe que é muito difícil. Mas pensem comigo aqui, eu tenho duas opções, cruzar os braços e curtir minha vida ou continuar trabalhando. Eu vou continuar trabalhando, então respeito quem critica, mas eu não posso desistir. Vocês têm o direito de deixar de acreditar, deixar de compartilhar os vídeos, de acompanhar a sessão da Câmara. Eu não tenho porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo o meu trabalho. Então eu vou lutar amanhã novamente, mesmo sabendo o quão difícil é, se não der certo. Então eu espero que eles acatem a nossa proposta da Câmara não ter recesso para a gente continuar trabalhando durante o mês de janeiro. E aí quem sabe, se não pautou a MP1000, que ela prescreve dia 3 de janeiro. Se não pautou, quem sabe em janeiro a gente pelo menos aprovar um projeto de lei para prorrogar o auxílio. Se isso não for feito também, aí a gente dá a resposta nas redes sociais, mas principalmente nas urnas, cobrando e nos unindo cada vez mais. O cansaço às vezes atrapalha um pouco, não reparem não. Mas é isso aí, que Deus nos abençoe. Vou tentar descansar um pouquinho agora para amanhã, voltar com tudo mais uma vez, representando vocês. Podem deixar nos comentários aí. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia de alguma ação, de alguma coisa para fazer nessa reta final, eu sou todo ouvidos. A gente sempre fez esse trabalho aqui junto. Eu daqui e vocês daí. Nós somos um só. Podem sugerir à vontade aí nos comentários. Se tiverem alguma ideia de qualquer coisa para eu fazer, para tentar mudar isso, eu faço. Porque eu estou aqui para representar vocês e para lutar por vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.